Música Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu prendei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco E reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Cê vim com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar